O mundo vai te amar, te miúdo, te lutar, e o que é ser? E você chora, o mundo vai te soltar, se eu te lutar. E você chora, o mundo vai te amar, te miúdo, te lutar, e o que é ser? E você chora, o mundo vai te amar, te miúdo, te lutar, e o que é ser? Sou louco de mim Sempre quis dizer como pode ver Se eu sabia de você pra mim Vou tentar lá e já vou pra te dar Mas com as coisas que vai ficar Vou curar não, sem separação Não me amou, quero se eu vou abaixar Louco de mim, hoje eu sabia Sempre quis dizer como pode ver Só porque imagina muito bem Vamos ver o meu irmão Liga de casa Bota o nosso louco de mim Sempre quis dizer como pode ver Se eu sabia de você pra mim Vou tentar lá e já vou pra te dar Mas com as coisas que quiserem Eu vou te dizer como pode ver Se eu sabia de você pra mim Se eu sabia de você pra mim Eu não sei de você pra mim Vou tentar lá e já vou pra te dar Se eu sabia de você pra mim Eu não sei de você pra mim Eu não sei de você pra mim Sem continuar O meu Deus do bem O meu Deus do bem O meu Deus do bem Eu não me engeria Eu não me engeria Eu não me engeria Só descei E esparou O meu Deus do bem O meu Deus do bem O meu Deus do bem Chegou-se ahi Nepal Jou-se a dia Só buckle O meu Deus do bem Eu não me engerizou Eu não me engeriou Eu acho, meu Deus do bem Eu não me engeresse Nunca nos espé Já minha irmã Eu nunca fude Minha minha irmã Eu não sei Nos primeiros stretching O meu Deus Morro no meu, da separação, do meu normal, da luz e a cor da xícola, mim Onde eu saí, se me despedir, quando viu a xícola, me comem Quando é minha mão, viva de casal, eu vou fazer de novo, como um menino Certo eu te esquecer, vou me conviver, só tenho você, amor de mim Néhá, náhá, não, eu vou fazer de novo, como um menino, eu vou fazer de novo, como um menino